... Continua com a bola no pé, no Mustang, bola na cabeça no momento para o Mustang, né? Mas aí meio de campo que é o que a gente estava esperando, camisa 18 vai tentar, espero que... Aí está, aí está, aí está Isabel, aí fanáticos, aí está, gol... Gol... E eu disse... Gol... Que huele a churrasco, que baila a samba, e joga o jogo bonito... Gol... Su nome... Jugla dos Santos, 14 en su dorsal... Si, já o vi, já é o que estava detallando ahorita, está destapando... Chicago Mustard... Gol... Gol... Gol de Palomita... Gol de Palomita... Cántalo comigo, Isabela... Cántalo... Gol... Gol, 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 gol... Gol! Gol... 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 Gol, 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 gol... Coméntamelo... Empa... Obrigado.